Suspensão dos empréstimos consignados. Tem data definida? Tem sim, e é nesse vídeo que eu quero responder muitas perguntas, afinal, quem tem empréstimo consignado vai poder fazer a suspensão dos empréstimos consignados durante 120 dias. E além disso, nesse vídeo, para você prestar muita atenção, assistir até o final, porque tem várias dúvidas rolando sobre a suspensão dos empréstimos consignados. E o que você vai ver nesse vídeo de hoje? Você vai ver quando começa a suspensão dos empréstimos consignados, quando começa a valer a suspensão do empréstimo consignado, como suspender o consignado. Tudo isso você vai saber, e ainda, como solicitar a suspensão do consignado. Se esse assunto te interessa, se você tem empréstimo consignado ou conhece pessoas que tem, eu vou explicar quem tem direito a essa suspensão dos empréstimos consignados, como vai funcionar daqui para frente, e você vai ver que a novidade é muito melhor do que você imaginava. Você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Assista até o final para saber dos detalhes. E é claro, se você gosta de informações que nem essa, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, e você quer saber sobre tudo isso. Olha o que eu vou trazer para vocês. E é claro, estender esse convite maravilhoso. Porque quando você sabe dos seus direitos, você ganha mais dinheiro através das informações. E quando você não sabe, exatamente é o contrário. Você perde dinheiro por falta de informação. Então, se você não quer mais perder dinheiro por falta de informação, se inscreve aqui nesse canal. Afinal, está todo mundo se inscrevendo aqui, só falta você. Confere aí se você já está inscrito ou inscrita. Aperte o botão do inscrever-se e ative o sininho de notificações, porque se você estiver inscrito ou inscrita nesse canal, nunca mais você vai perder dinheiro por falta de informação. E a suspensão dos empréstimos consignados por 120 dias, ela já foi aprovada no Senado Federal. Você já estava sabendo dessa informação? E também, além dessa informação que esse projeto de lei já estava aprovado no Senado Federal, a novidade vem da Câmara dos Deputados. Mas como eu quero que você entenda muito bem, e já que já estava valendo a suspensão dos empréstimos consignados no ano passado, está confundindo muitas pessoas. Mas como assim, João? Como a suspensão dos empréstimos consignados já está valendo? Olha só, ela estava valendo no ano passado, mas era um pouco diferente do que como você imagina que vai ser daqui para frente. Sabe por quê? Porque no ano passado, as pessoas que queriam um empréstimo consignado, um consignado novo, ela poderia ter o prazo de carência de 120 dias. Mas algumas pessoas chamaram de suspensão por quê no ano passado? Porque a pessoa que iria contratar um empréstimo novo tinha essa carência de 4 meses ou 120 dias para um contrato novo. E quem estava pagando empréstimo no ano passado poderia fazer um refinanciamento ou uma renovação do contrato e aquela parcela que ela teria que estava pagando só iria descontar daqui a 120 dias. Só que isso era cobrado juros. No ano passado isso existia. Chegou no final de ano, terminou a margem dos consignados, ficou todo mundo apavorado, a suspensão dos empréstimos consignados que foi aprovado no Senado Federal ficou parada. E aí que vem a notícia que eu vou trazer no vídeo de hoje. Mas eu quero perguntar para você, você tem interesse na suspensão dos empréstimos consignados? Você tem empréstimo? Como está a sua situação? Coloca aqui se você tem interesse, escreve assim, eu tenho interesse. Vamos ver quantas pessoas vão comentar nesse vídeo que tem interesse. Sabe por quê? Porque isso é sem juros. É passar a sua parcela lá para o final do contrato e aí você não paga juros nenhum. Quero mostrar para vocês aqui a suspensão e já vou explicar para vocês detalhes de como vai fazer para você suspender, como é que vai ser esse processo agora, essa data que todo mundo está querendo saber. Então presta atenção. O Otto Alencar, aqui como vocês podem ver, o projeto 1328 diz assim, dispõe sob autorização para desconto de prestações em folha de pagamento com suspensão temporária de pagamento das prestações das operações de créditos consignados em benefícios previdenciários, enquanto persistir a emergência de saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo coronavírus. Então o que aconteceu? Durante a pandemia, o senador Otto Alencar criou esse projeto de lei que foi aprovado rapidamente no Senado Federal e o número desse projeto é o 1328. Mas como eu bem falei, a suspensão que vem agora, essa novidade não é lá do Senado Federal, é da Câmara dos Deputados. O deputado federal Ricardo Silva, ele criou uma emenda dentro da medida provisória número 1106 e é o que eu vou explicar agora. Então gruda nesse vídeo, porque se você tem interesse, você que colocou aí no comentário que tem interesse, você vai saber agora esses detalhes do que é que está acontecendo realmente dessa suspensão. E vamos fazer uma medida aqui também no vídeo de hoje. Se você apoia realmente a suspensão dos empréstimos consignados, aperta o botão do like. Vamos ver quantas pessoas vão apoiar, que é justo, que o aposentado, que o pensionista, que o servidor público, o pessoal do BPC Luas, os militares tenham essa suspensão durante 120 dias sem juros. Quem apoia isso, aperta o botão do like e ajuda a compartilhar. Por que tem que compartilhar esse vídeo? Porque as outras pessoas têm que saber o que está acontecendo e como elas vão realizar esse processo. Afinal, muitas pessoas sofrendo um golpe agora que tem mensagens de WhatsApp rolando, visto que a suspensão está sendo falada no Brasil inteiro. Então todo mundo vai querer suspender o seu empréstimo consignado e não pagar juros nenhum. Até se eu aqui tivesse um empréstimo consignado, eu iria querer suspender sem eu pagar juros nenhum. Todo mundo vai querer. Então não cair em golpe de mensagens caindo no celular para você fazer a suspensão do seu empréstimo, porque daqui pra frente começa um novo processo que é assim. A emenda do Ricardo Silva, ela traz a suspensão temporária dos empréstimos consignados isenta de juros. Ou seja, o seu contrato que você suspender, que eu vou explicar agora o processo, vai passar lá para o final do seu contrato, seja ele em 84 meses, seja ele o prazo que você estiver pagando, ele vai lá para o final e não é cobrado juros nenhum dessas pessoas. Ele colocou uma emenda dentro da medida provisória número 1106, que tem data para isso acontecer, o que eu quero explicar agora. Toda medida provisória aprovada, ela tem validade, assim como a 1106 também tem essa validade e poucas pessoas estão lembrando disso. Se a medida provisória número 1106, ela entrar em votação agora, que eu vou explicar para vocês, a emenda de número 17 do Ricardo Silva trata-se da suspensão dos empréstimos consignados. Então, essa emenda que ele colocou, para você poder solicitar, para fazer a suspensão dos empréstimos consignados, gente, avisa todo mundo, porque tem muita gente caindo em golpe. Avisa todas as pessoas. Nesse momento hoje, não pode ainda realizar a suspensão do empréstimo consignado. As pessoas estão perguntando, João, vai ser automática a suspensão e todos vão ser felizes para sempre. Não dá para cair no conto do vigário, né minha gente? A suspensão não vai ser automática. Quando essa emenda for aprovada, e se ela for aprovada, você vai precisar solicitar. Os agentes financeiros vão ter esse acesso e eu, como instituição financeira, vou saber como orientar você, por isso que vai ser importante. Você está escrito aqui, porque assim que essa emenda for aprovada, se ela for aprovada, aí vai passar a valer e eu vou avisar você todo o processo, como você vai solicitar, como é que você vai fazer esse processo, eu vou ensinar você um passo a passo, porque eu quero que você melhore a sua vida financeira. Então, você já viu, ainda não vale e eu encontro você aqui nos próximos vídeos com mais novidades sobre a suspensão dos empréstimos consignados.